Bem vindos ao canal Blackjack, hoje vou estar mostrando para vocês um diorama que eu fiz, não um diorama profissional né, tem muita gente boa que o pessoal faz, mas eu acabo fazendo uma coisa e outra para mim mesmo. Esse diorama é baseado na casa do Hobbit né, gosto muito da frequência os anéis, e eu fiz na escala um sexto, vou ver se você colocar a câmera mais perto para vocês dar uma olhadinha mais perto dele, depois eu trago de volta a câmera. Fiz o banquinho, fiz a caixinha de correio, as plantas, minha esposa ajudou bastante, fiz o de planta, da grama né, essa grama é feita com pó de serra, você tinde hélio com a tinta, espera secar, depois eu pego ela com cola branca. Isso aqui eu fiz com depronto né, aqui a parte de cima de madeira, e essas plantas eu acabei colocando em uma loja para fazer artificiais né. Deixa eu colocar mais aqui, mais que eu me para. Aí, isso, mais certinho. Bom, ele é um diorama, é um sexto, e eu fiz a parte da, fiz o sino né, que tem na casa do, na parte na casa original do Hobbit, fiz a dominária também. Hoje, é esse mês, é época de Natal, então você acha muita luzinha de LED, muita coisinha que dá para você estar adaptando. no caso, eu comprei uma, umas LED, que se chama Pingo de LED, algo desse tipo, que você consegue, tá usando a pilha, aí você precisa do GDF de energia, vai ser no expositor, e você não quer dar, 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 você não quer sair então, tá vendo? aí, aí eu coloquei luz dentro da, das janelas, coloquei aqui, e falta também, eu quero fazer parte da, da cerca, eu quero fazer a portinha, eu quero fazer várias coisas, eu estou um pouquinho sem tempo, mas, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo bem rápido, é, para vocês terem noção do diorama, aqui é a figura do Bilbo, vocês verem como que fica, agora, o próximo diorama que eu vou fazer, é fazer parte da floresta, né, tentar fazer, mas, eu, todos, a sociedade do anel, não me exposto, todo o nosso produtor, acho que tem uns dois metros, então, creio que o GDF vai ter mais ou menos dois metros, assim que eu tiver finalizado, mais, focar mais no acessório, colocar a parte da porta, a parte da, da cerca, eu volto para vocês com mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, não dirão é um profissional como muitos, mas, para quem, é, não quer gastar um truquinho, dá para fazer, se alguém tiver uma dúvida, de como fazer lama, e como fazer porta, janela, é só dar um toque, eu posso fazer um vídeo para vocês. E aí E aí Amém.